E a LV do MDP, é ele que tá presente Ó a espirã dançando, ó a espirã dançando Ela viu o bichão do bichão do bichão do bichão LV de pés e o vitim de aqualante LV de pés e o vitim de aqualante Ela vê os pretão pesado e ela já avista de longe LV de pés e o vitim de aqualante LV de pés e o vitim de aqualante LV de pés e o vitim de aqualante Trouxe aqui na favela, já viu o nosso corte Deixamos a espirã, ela forte, ela desce, desce, ela sobe, sobe É no bico da nova, ela desce, desce, ela sobe, sobe É no bico da cor que botou a espirã, deixamos elas fortes É no bico do bichão, ela desce, desce Ela sobe, 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 sobe Ela tá querendo me inundir, tá querendo me enganar Sendo fazendo de santa, pensando que eu vou acreditar Vou te dar um papo reto pra depois tu não chorar Vou te comer, eu te pôr pra andar Vou te comer, eu te pôr pra andar Artozinho faz assim, não pode se apaixonar LV que faz assim, não pode se apaixonar Vou te comer, eu te pôr pra andar Vou te comer LV que faz assim, não pode se apaixonar Casinho faz assim, não pode se apaixonar Artozinho faz assim, não pode se apaixonar Sem essa, sem essa de se apaixonar Esse aí são os caras que vão fazer história em 2019 LV do MDP, do Galpretão na putarina Artozinho, não foi nada a lei DJ de bandido, pô